O básico é observar a velocidade da via, mas em caso de chuva, é recomendado reduzir ainda mais. E é importante manter uma distância do carro da frente, maior do que se a pista estivesse seca. Em período chuvoso, a pista molhada exige do condutor e do veículo uma distância maior para ele, nessas situações, frear o veículo e imobilizá-lo antes do sinistro. Os buracos ficam encobertos em caso de chuva, um perigo a mais. Podem estragar o carro, furar o pneu. Já estraguei a suspensão com os buracos que tem na rua, estraga a roda e acaba tendo que apertar no final de semana para arrumar o carro. Tem muito buraco. Sair de qualquer jeito aí fica sem o carro, fica só os pedaços. A Marginal Botafogo pode ter trechos de alagamento quando o rio transborda e tem o risco de aquaplanagem. Em vias onde a velocidade é permitida maior, esta condição também é mais favorável, porque a aquaplanagem está muito relacionada à perda de aderência do pneu com o solo. Por isso, é fundamental os pneus estarem em bom estado nesse período de chuva. Troquei tudo já. Trocou? Troquei. Por que? Importante o pneu estar bom? É porque é segurança, né? O carro perde estabilidade, não tem visibilidade, tem que trocar tudo antes. A chuva é uma condição que exige muita atenção do motorista. E a pista de fluxo rápido, mesmo lisa e sem buracos, é mais propícia a acidentes, por causa da velocidade associada à visibilidade ruim. Os desembaçadores e limpador de parabrisas precisam estar funcionando bem. E o farol deve ser ligado sempre que começar a chover. Ligar o farol na luz normal dele, jamais em luz alta, isso atrapalha a visibilidade tanto dele, quanto também dos veículos que estão no sentido contrário. Se você estiver no meio da chuva forte e observar que o nível de água passou da metade das rodas, evite atravessar, pois a maioria dos carros não tem força suficiente. Muito forte eu paro, eu fico abrigada. Eu não dirijo na chuva quando está muito forte. É importante mesmo buscar um local seguro. E na cidade é diferente da estrada. Dentro da cidade é importante que o condutor busque a via, sair da via de grande fluxo, parar em local que seja permitido para aguardar o volume de água das chuvas diminuírem. Nas rodovias, o condutor jamais pode parar no acostamento, porque no acostamento é justamente para, em situações de emergência, o condutor buscar para não se envolver nesse início de trânsito.